Bom dia, Vitão! Fala, Vitor, como é que você está? Ah, Leonardo, abelo! Estamos de volta com o nosso café de negócios, cara. Mais um, né, Léo? Vamos lá, falar mais um pouco sobre as nossas conversas de negócios aí e como fazer diferença nessas oportunidades, né, Léo? É, tem que aproveitar, né, cada momento com o cliente, às vezes, é único. Então, tem que aproveitar muito bem, tem que ser estratégico. E até pensando nessa questão de aproveitar esse momento, Léo, acho que o ponto que a gente separou para falar aqui é muito pertinente, a questão do foco, né? Como você se manter focado na conversa ali, no que você está desenvolvendo com aquela aproximação, com essa negociação e os resultados que isso pode trazer, né, Léo? É verdade. Hoje em dia é super desafiador você ter foco, né? Primeiro porque tem muita informação, nossa agenda está sempre muito cheia, a gente está com muita pressa e é comum a gente perder o foco no cliente porque a nossa tendência está tão preocupada em vender e fechar logo o negócio que o próximo, que a gente, de repente, não investe o tempo contrário com quem está diante da gente naquele momento. E é fundamental. É, eu acho que é legal a gente trazer aqui algumas ideias e algumas dicas justamente para você evitar de abrir essa segunda tela, né? De você ficar pensando se chegou mensagem no WhatsApp, o que você vai fazer depois, assim, cara, eu preciso fechar logo essa venda aqui ou então eu preciso encerrar essa conversa para ir para uma outra, já fica preocupado com o horário. Então, vamos trazer algumas dicas aqui que a gente já testou, que a gente conhece, que funcionam, né, Léo, para durante um café de negócio, durante uma negociação ali, ou durante uma reunião, você se manter focado. O que você acha? Beleza? Vamos nessa, vamos nessa. Você quer trazer o queijo ou eu trago o queijo? Aqui tem muito queijo, pessoal. Vamos lá. Deixa eu, ó, a primeira dica que eu acho que é essencial, e aí acho que é legal que já contextualiza com o queijo que você vai trazer, Léo, é o que Dale Carnegie fala, e é o primeiro princípio que ele já traz no livro dele, né, de como fazer amigos, influenciar pessoas, que é não critique, não condene e não se queixe. Esse é o princípio base de todo o trabalho do Dale, e para você manter o foco, você se manter presente em uma negociação, é extremamente importante você tomar cuidado ali com essa linha de raciocínio, de você não criticar, de você não condenar, e de você não ficar reclamando internamente ali naquele fluxo, naquele diálogo interno que se forma durante uma negociação, né, Léo? Dale Carnegie, ele era tão estratégico, ele acreditava que tanto o processo de vendas, o processo de negociação, quanto o processo de influência, que é a liderança em si, ela passa necessariamente pelo relacionamento. E que no momento que você mergulha na crítica ou no preconceito ali no julgamento, você cria uma barreira, e isso impede você de fluir. Só trazer um case aqui rapidamente, há mais ou menos dois anos, uma pessoa muito próxima a minha, de um órgão público muito importante pra todo o país, ele tava fazendo um dos nossos treinamentos, e toda vez, é lógico, a gente entra em uma empresa ou em um órgão, a gente mergulha no cliente, a gente quer que ele tenha resultados espetaculares. Quando a gente fala do governo, então, coça na gente, né, aí o patriotismo vem à tona, e a gente, na cabeça, vem agora a nossa oportunidade de contribuir com o nosso país. Muita responsabilidade, né, Victor? E aí a gente foi com aquela sede toda, vamos desenvolver isso, vamos ter melhores servidores públicos, é a nossa porção de ajudar com o nosso país. E ali, construindo com essa pessoa os objetivos do treinamento, ele trouxe objetivos muito pessoais, ao meu ver. Naquele momento, ao meu ver, eram pessoais. Porque ele tava querendo fazer o mestrado, então, ele queria melhorar os relacionamentos dele, pra que ele pudesse conquistar essa liberdade de ficar dois anos fora, sendo custeado pelo governo, pra poder fazer o mestrado. E veio dentro de mim uma certa indignação, porque eu queria que ele trabalhasse em prol da equipe, em prol do órgão, pra poder ter resultado, agilidade, reduzir a burocracia, e levar algo realmente eficiente pro cidadão. E naquele meu preconceito, eu comecei a perder o foco. O foco naquilo que ele tava de olho. É interessante, Vitor, porque eu até tava com os olhos nele. Assim, dentro da minha visão de servidor público. Dentro da minha visão do que é uma boa prestação de serviço público. E eu não me preocupei naquele momento de saber o que ele quer, qual que é a visão dele de serviço público. E aí vem a pergunta, será que, de repente, ele passar por um mestrado, então eu tornaria um servidor público melhor também? E esse preconceito me impediu de estar com foco aonde os olhos dele estavam. E eu trouxe todos os meus preconceitos, meus conceitos, minhas ideias, pra dentro de uma negociação. Graças a Deus, eu consegui me safar depois, mas quase perdi essa evidão. E é por isso que a gente sempre fala, que esse princípio é chave pra você ter foco mesmo ali no cliente, entender a negociação de uma outra maneira. Porque se você começa a colocar, igual aconteceu contigo, né, Léo? Um cara que é mega experiente com a parte comercial, no meio da conversa, você mesmo já tava ali colocando, condenando aquela postura, condenando aquela situação de uma forma geral. E isso bloqueia o foco. Você deixa de pensar naquela situação e começa a ter esse diálogo interno. Você abre a segunda tela, né? Então essa é uma dica que eu acho que é essencial, assim, né? Você não criticar e cuidado com os julgamentos, né? Durante uma negociação. Eu vejo também, Léo, dois pontos principais também seguindo, né? Depois dessa primeira etapa, que é o seguinte. Também são princípios de Dale Carnegie, né? E o primeiro que eu acho na sequência seria tornar-se verdadeiramente interessado na outra pessoa e ser um bom ouvinte. São dois outros princípios que ele traz no livro e que eu acho que são... Eu sempre guardo muito próximo ali pra manter o foco numa conversa, pra manter o foco numa negociação. E até comentando um case, né? Tava numa reunião com alguns diretores de uma empresa e a gente até falando desse trabalho mesmo da Dale Carnegie e tudo, como desenvolver, como alcançar um novo patamar de resultados e tudo. E foi muito interessante porque se eu tivesse chegado com o foco no treinamento, no desenvolvimento, a conversa não teria fluído porque cada um dos diretores tinha uma demanda muito específica e muito diferente entre eles. Então, foi essencial você ter o foco, você ser verdadeiramente interessado em cada uma daquelas pessoas que estavam ali, em cada um daqueles diretores e ser um bom ouvinte, ouvir deles qual que era a realidade de cada um. Porque se eu tivesse colocado ah, não, são todos os diretores, vamos colocar dentro desse pacote aqui e apresentar uma solução. A negociação não teria fluído. Então, foi essencial ser verdadeiramente interessado em cada um e ser um bom ouvinte para ouvir qual que era a demanda deles. E aí, então, acho que mais duas dicas importantes para você manter esse foco que é tão importante para avançar na negociação, né, Léo? É verdade. As pessoas às vezes perguntam, né, Victor? Ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me torno, como é que eu demonstro que eu estou verdadeiramente interessado? Como é que eu ouço mais? E o que eu costumo dizer para as pessoas é seja curioso. Quando a gente tem curiosidade por alguém, né, você começa a fazer perguntas. Então, quem é essa pessoa diante de mim? O que ela gosta? Quais são os desafios dela? Quais são os objetivos dela? É o momento que você realmente vai falar um pouco menos. A gente tem muita vontade de falar da gente mesmo. ou a gente às vezes está apaixonado pelo nosso produto, pelo nosso serviço, a gente quer falar daquilo. Em alguns momentos é mais desafiador, porque de repente se você é um construtor, você está olhando para aquilo ali e você sabe quanto tempo você não trabalhou na indústria, né, Victor? Você sabe mais do que às vezes o teu próprio cliente. Você tem um conhecimento, você tinha um conhecimento muito quanto de tudo aquilo ali, tem até hoje. Você chegava no cliente e você sabia o que ele precisava. mas de repente parar para ouvir, para entender se agora é o momento de construir essa conexão e entender por que ele quer determinada coisa. E de repente se não, começa a ter uma conversa que não faz muito sentido. O cara daqui a pouco está cansado de me ouvir, né? Está ficando chato isso daqui. E é um cuidado, né, Léo? Eu lembro da gente conversar muito sobre isso, né? Se você está numa negociação, você está num café de negócios e você está falando demais, você se percebe falando demais, tem alguma coisa errada nessa negociação. Então, na hora que você percebe esse detalhe, é a hora de parar e encontrar uma forma de você parar de falar. É legal que o Deil fala que assim, no princípio, de ser um bom ouvinte, ele não fala só de você ouvir a pessoa, mas ele fala de você incentivar a outra pessoa a falar sobre ela mesmo. Então, é interessante esse ponto, né? Se você se pega, é legal isso que você trouxe da curiosidade, né? Você tem que ser curioso pelo outro e ouvir mais, né? Se você se pega ali, mesmo sendo curioso, mas se você está falando demais num café de negócio, quando você perceber isso, para. Para e deixa o outro falar, cara. É muito importante isso. Você vê que a gente está indo para uma outra viés, né? As pessoas, eu estava conversando com um cliente há duas semanas, um rapaz, e ele disse assim para mim, eu fui em dois lugares para poder trabalhar, nos dois lugares disseram que eu não tinha perdido para vendas, porque ele é menos falante, é um rapaz inteligente, um cara agradável de conversar, mas ele não é tão expansivo. E hoje ele trabalha numa área comercial, ele cresceu tanto que ele é gerente dessa empresa na área comercial e ele tem um perfil total para vendas. Ele é um cara que sabe conversar, ele sabe te ouvir e o desenho do vendedor e do negociador ficou meio distorcido no mercado, porque parece que o cara que vai ser um bom vendedor, um bom negociador, ele tem que ser um cara muito falador. E o que a gente vê por experiência no mercado e aquilo que o cara ensina, é que a tua influência ela aumenta mais pelo ouvir do que pelo falar. Com certeza. Eu tive uma experiência nessa semana muito ruim, duas conversas, a primeira conversa semana passada e outra nesta semana já. E uma pessoa que está querendo que eu faça um negócio com ela, mas esse cara não para de falar. E é incrível. É horrível isso. 40, 50 minutos o cara voa com essa pessoa. Nenhum momento ele parou para perguntar assim, Léo, o que você quer? Léo, o que você acha que você tem com isso? Léo, como é que você enxerga isso daqui? Nem para perguntar assim, o que você acha, Léo? Ele só está o tempo todo falando, tentando me convencer. E o vendedor tem isso, o negociador. Ele tem, às vezes, uma sensação de que quanto mais ele falar, menos o outro pensa e aí fecha. É, mas não é a venda sustentável essa, e cada vez menos isso vai ser sustentável, porque a informação está diante de todo mundo, todo mundo tem acesso a informação, não é mais agora o cara que sai vomitando informação em cima do cliente que vai ganhar o negócio. é uma mudança... Se você quiser vender algo pequeno de preço acessível, muito acessível, muito acessível, e rapidinho, em uma vez só, continua nesse caminho. Pode falar e convencer, agora ninguém te garante que essa pessoa vai voltar. Então, Léo, só fechando... Opa, desculpa, Vitão, manda a bola. Não, não, eu já ia encerrar aqui, mas você tem mais ideias... Não, fecha a ideia, eu estou sem relógio aqui. Não, só para a gente elencar isso de uma forma mais clara, a importância de você ter foco num café de negócio, você ter foco numa reunião, numa negociação, e para você ter esse foco, a gente separou três pontos importantes aqui. Primeiro, três princípios de Dale Carnegie, do livro de como fazer amigos e influenciar pessoas. Primeiro ponto, não critique, não condene, não se queixe. Esse te tira da armadilha de abrir uma segunda tela durante uma conversa com o seu cliente. O segundo ponto, é ser verdadeiramente interessado na outra pessoa, naquela pessoa que você está conversando. E o terceiro ponto, é ser um bom ouvinte. E mais do que isso, você incentivar a outra pessoa a falar sobre ela mesma. E aí, dessa forma, você desenvolve essa ideia da curiosidade, de você permitir a outra pessoa falar mais durante essa negociação, durante essa reunião. E você tem informações mais importantes para atender a demanda do cliente. Ou então, atender a demanda da sua equipe, num café de negócio, numa negociação, você saber exatamente de que forma que você pode contribuir para o outro naquele momento e fazer a tão sonhada negociação ganha-ganha, né, Léo? É verdade. Pegue esses princípios aí, guarda no lugar muito importante, se possível, escreve, guarda mesmo que vale a pena usar. Vale a pena usar. Isso aí. Faz uma diferença gigantesca. Valeu, Léo. Mais um café de negócios. Valeu, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Vambora. Abraço. Obrigado.